Barack Obama acusou o pré-candidato republicano às presidenciais de novembro, Donald Trump, de tentar utilizar politicamente a tragédia que ocorreu este fim de semana em Orlando, na Florida. O presidente norte-americano tocou a retórica incendiária do empresário contra os muçulmanos. Obama defende que é preciso defender as liberdades fundamentais no país e não incentivar a política do medo. Tivemos momentos na nossa história em que agimos por medo e depois arrependemos-nos. Este é um país fundado sobre as liberdades fundamentais, incluindo a liberdade de religião. Não temos testes de religião aqui. Se alguma vez abandonarmos esses valores, não estaremos apenas a facilitar a radicalização das pessoas aqui, mas também em todo o mundo. Teremos traído as coisas que estamos a tentar proteger. As palavras de Barack Obama foram proferidas depois do encontro do Conselho Nacional de Segurança. O presidente reiterou que não há indícios de que Omar Matin, o homicida de Orlando, tenha agido em colui com grupos jihadistas. Obama informou ainda que os esforços do exército norte-americano, que apoia as forças governamentais no combate ao Daesh na Síria e no Iraque, estão a dar bons resultados.